Como comparar a descoberta de documentos secretos com o Biden ao caso Trump? Você tem algumas semelhanças, algumas diferenças. No caso do Trump, ele não foi... Desculpa, vou voltar. No caso do Biden, eles se voluntariaram, falaram assim, olha, nós encontramos aqui documentos, eles foram... E era uma quantidade bem menor, pelo menos o que se descobriu até agora. No caso do Donald Trump, os arquivos nacionais que são encarregados de guardar todos esses documentos históricos, sigilosos, que deram falta de documentos e aí foram lá e acharam um monte de coisa. Aí, depois de os advogados do Donald Trump dizerem assim, ah, já entregamos tudo, acharam mais coisa. Então, mas o espírito da violação é a mesma. Você não deve guardar documentos oficiais sigilosos num local que não tem segurança e coisas que pertencem ao interesse público. Então, nesse sentido, tem uma semelhança, sim, claro. Patrícia, sobre a acusação de que os funcionários de Joe Biden conspiraram no Twitter na censura de especialistas médicos e cientistas. Isso é interessante. Existe toda uma movimentação agora dos republicanos em dizer que as grandes plataformas de internet são mancomunadas com os democratas e com o governo Biden e eram com o governo Obama. Então, o fato de... O que eles dizem que é essa conspiração? É o fato de você ter oficiais, autoridades de saúde dos Estados Unidos dizendo assim, olha Twitter, olha Facebook. Tem gente espalhando desinformação sobre vacina da Covid. Isso vai contra a nossa política de saúde. Vocês podem reduzir o alcance? Para eles, isso é violar a liberdade de expressão. E nos Estados Unidos, esse é um problema, porque liberdade de expressão é uma coisa absolutamente absoluta. Então, isso é o que eles estão dizendo. Eles dizem, ah, é a liberdade de expressão, eu tenho um médico dizendo não tome vacina porque vacina causa AIDS. Que não causa, tá, gente? Por favor. Então, é uma coisa política. Então, é uma coisa política.